Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro Fillside, Estranhos Visitantes, do M.R. Carey, ou M.R. Carey. Esse M.R. Carey é o mesmo autor do livro A Menina que Tinha Dons, que é um livro incrível, que eu fiz um vídeo falando sobre o trailer desse filme aqui, porque esse livro aqui foi adaptado para o cinema. Então se você quer saber um pouco sobre o trailer e um pouco sobre também a história do livro, assiste lá esse vídeo. Mas enfim, vamos falar sobre o novo livro dele. Assim como no livro A Menina que Tinha Dons, o M.R. Carey acabou sendo muito extenso e acabou se prolongando muito nas descrições e nas cenas em que ele vai criando. Então o começo do livro acaba sendo meio chato, você fica meio desanimado, mas quando ele pega o embalo, ele pega o embalo de um jeito que você não vai conseguir parar de ler. Essa cópia aqui, ela não é a cópia final, eu recebi essa cópia de revisão, que era para justamente a gente conhecer um pouco da história antes do livro lançar. E ontem, que foi quando eu terminei esse livro, eu li 260 páginas. E isso porque esse cara, da metade para o final, os livros deles ficam maravilhosos. Tanto esse aqui, que é o Failside, quanto o A Menina que Tinha Dons, o finalzinho do livro é sempre a melhor parte. A história vai começando a pegar um gás muito maior e a história vai começando a se fechar e você fica curioso para saber o que vai acontecer. Esse livro aqui fala sobre a Jessica Molson, ou então se você preferir, você pode chamar ela de Jess ou então só de Molson. E ela foi acusada de ter matado uma criança indiretamente, digamos assim. Ela botou fogo no próprio apartamento e a fumaça do incêndio acabou matando uma criança intoxicada. E ela foi acusada de ter matado essa criança e ela foi para a prisão chamada Failside. A transformação dela do eu me sinto muito culpada, eu quero morrer, até o eu não sou culpada disso, pelo amor de Deus, me tirem dessa prisão, não vai acontecer de um capítulo para o outro. É ao longo do livro que isso vai acontecendo. Muitas coisas dentro da prisão vão tornando ela diferente e vão realmente transformando essa personagem. Esse autor consegue transformar os personagens dele de uma forma incrível, porque tanto na Menina que tinha dons, quanto no Failside, os personagens vão se transformando muito suavemente ao longo do livro. E a história de Failside não foca somente na Jessica e como ela está se sentindo culpada por ter matado a criança. Também foca na prisão, no que está acontecendo na prisão, fala sobre as prisioneiras, fala sobre o passado da prisão, fala sobre alguns médicos, alguns carcereiros, também fala bastante sobre a venda ilegal de drogas que rola dentro da prisão para as prisioneiras. E fala também sobre a Jessica, que no caso ela é a personagem principal. E no comecinho do livro ela começa a ouvir uma voz, depois ela começa a presenciar uma figura de uma criança, e essa criança aparentemente é o Alex, que é o menino que ela matou. E no começo você não sabe muito se essa criança é uma alucinação, se ela é um espírito, se ela é uma invenção da cabeça dela. Mas ao longo do livro você vai descobrindo mais sobre quem é essa figura, quem é essa criança chamada Alex. Você vai descobrindo mais sobre o passado da Jessica, que vai meio que desencadeando algumas explicações para o futuro. A história desse livro é contada em pontos de vista diferentes, mas não tem muita explicação e uma ordem muito certinha. Tem vezes que o ponto de vista vai ser do guarda, tem vezes que o ponto de vista vai ser de uma enfermeira, tem horas que vai ser de uma prisioneira, tem horas que vai ser da Jessica, que a maior parte é da Jess. E é muito legal você ver a mesma cena acontecendo em dois pontos de vista diferentes, porque você realmente consegue entender o que vai acontecer e você também percebe quando a pessoa está mentindo. A história também fala bastante sobre a prisão e sobre o passado dela e sobre como que funciona. Mas é um livro bem legal e você realmente entende um pouco sobre o pensamento de prisioneiros e também entende um pouco sobre o sistema jurídico e sobre o sistema realmente de uma prisão. Eu amei demais o desfecho do livro, também amei muito o que aconteceu no final, porque é surpreendente. Eu não imaginaria que isso fosse acontecer e é muito legal as coisas que vão acontecendo ao longo desse livro. É isso, se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Se você quiser ler esse livro, deixa aqui nos comentários e se você um dia ler esse livro, comenta aqui qual foi a sua opinião. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!